O T9 está de volta à cidade de Lauro de Freitas, na Bahia. A prefeita daqui é Moema Gramacho, do PT. E juntando seus três mandatos, já são dez anos à frente da prefeitura. Nesse tempo, ela recebeu diversas denúncias e foi condenada a devolver quase três milhões de reais à prefeitura. Tá tudo no TCM, mas eu não acredito nisso. A prefeita daqui é tão boazinha que antecipou o presente de Natal para os munícipes da cidade. Vem conferir com o Tenóbio, seus sapecas! O Tenóbio ficou sabendo que as férias escolares em Lauro de Freitas foram antecipadas. O ano letivo, que era para acabar dia 21 de dezembro, acabou dia 10 de dezembro. E a prefeita ainda deu de presente de Natal férias definitivas para mais de 400 funcionários. Além disso, 28 mil alunos ficaram sem aulas. 95% das escolas fechadas. As que não estavam fechadas foram as escolas que estavam com o pessoal efetivo. Porque quem não tem efetivo, ela cortou todo mundo mesmo. E o que se comenta hoje na cidade é que ainda falta sair a lista da saúde e de outras secretarias também. Tem gente dizendo que a prefeita está fazendo essas demissões para desinchar as contas da prefeitura, já que ela gastou dinheiro com coisas menos importantes. Ah, prefeita, você está inteligente igual a Dilma e honesta igual ao Lula. Você é tão empoderada! Aqui a Pê, prefeita Moema, aqui quem está falando é o Tenóbio. É, eu estou falando de um daqueles radinhos que a senhora gastou mais de 1 milhão e 200 mil reais para alugar. Isso! Eu estou aqui no loteamento Miragem. É, naquela praça que tem o gira-gira que custou 3.846 reais e 98 centavos. Isso! Quatro vezes a mais do que o valor convencional. É! É onde a senhora gastou 40 mil só para pintar a ciclovia. E isso, prefeita! Aquela praça de 496 mil reais! Ficou linda demais! Ah, não, não. Lixeira não teve. Não foi a população que colocou a lixeira. Ah, mas não tem problema. Tá todo mundo amando. Mentira! Essa daqui é uma das unidades de saúde da família que a prefeitura presenteou. Foram 195 computadores e 41 projetores. A prefeita está inovando de verdade. Nunca na história do Brasil se montou uma lan house e várias salas de cinema dentro de um posto de saúde. Pena que um posto está fechado e os funcionários do outro posto afirmaram que só tem dois computadores lá. A minha pressão está alta. Está 195 por 41. Igual ao número de computadores e retroprojetores que deveriam ter aqui e no outro posto do Tarumã. Ah, prefeita! Você é tão sapeca! Olha só que legal! Os agentes de endemia estão fazendo uma manifestação na porta da prefeitura. Parece que não teve dinheiro também para comprar o fardamento deles. Ficou combinado da gestão manter o fardamento completo da categoria, que é o calçado, a calça, a camisa UV e a camisa normal. E até então, até o momento não foi entregue. E para completar, a prefeitura pediu um empréstimo de 31 milhões de reais à Caixa Econômica Federal. Mas eu tenho certeza que esse dinheiro vai ser muito bem administrado. Cadê a prefeita Noema Gamacho? Eu estou chateada! Cadê Noema? Está onde? Cadê ela? Hoje o Tenóbio foi feliz aqui na cidade de Lauro de Freitas, a cidade da prefeita correria. E se tem alguma sapequice que te deixa feliz na sua cidade, chama o Tenóbio. Eu quero ser feliz junto com você! E não esquece de compartilhar o nosso vídeo e curtir a nossa página. Seu Sapeca! E aí E aí E aí E aí Obrigado.